Essa cidade do bem hoje está comemorando Trinta e um anos de idade e por isso é que estou cantando Só estou sentindo falta de alguém me escutando Pela aniversariando distante de tantas dores Presenciando também diversos trabalhadores Hoje, duzentos e cinquenta e quatro mil moradores São bastantes moradores, assim a história diz Hoje faz trinta e um anos que o governador Roriz Inaugurou Samambaia deixando o povão feliz O motorista é quem diz para o pertinho da pista O poeta repetista Esperando nunca sair assim É como é um otimista E talvez escute perto O poeta repetista O poeta repetista O poeta repetista Em cima do caminhão Lembra seu tempo de infância Nas quebradas do sertão Ordinando Febertista Vitória Particular Obrigado.